Pesquisadores do curso de Engenharia Mecânica da UFO desenvolveram uma impressora 3D capaz de criar peças metálicas. O material pode ser usado em carros, máquinas e aviões. Se der problema no motor, vai ter que trocar algumas peças. E já pensou se você tivesse em casa uma impressora de peças metálicas para substituir o que estragou no carro? Pois é, isso pode acontecer no futuro graças a esses pesquisadores da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia. Eles inventaram esta impressora capaz de criar peças. A máquina foi a primeira no Brasil a fazer esse tipo de impressão. E a primeira no mundo a usar a técnica de resfriamento com água que dá mais rapidez ao processo. Começa com um arame, um arame metálico do material que eu quero construir a peça. Esse arame é conduzido através de guias até um arco elétrico. Então aqui nós temos uma fonte de calor que vai fundir esse arame, vai derreter esse arame. E esse material fundido vai formar as camadas que constituem a peça. O procedimento é rápido. Esse fio de metal pode virar uma peça como essa em apenas 30 minutos. Nós temos esse braço robótico. E a partir da geometria da peça, do desenho da peça tridimensional, um CAD 3D, a gente converte aquela informação numa linguagem em que o robô vai desenvolver esses movimentos correspondentes à geometria da peça. Além de peças automotivas, a impressora é capaz de produzir também outras ainda mais complexas, como algumas usadas em aviões, também para máquinas utilizadas pela indústria de óleo e gás, e que fazem extração de petróleo. Pode ser utilizada em aeronaves, no sentido de reduzir peso, por exemplo. Ela permite a gente fabricar geometrias um pouco mais otimizadas, reduzir peso. Na questão da indústria de óleo e gás, que é até o foco do projeto que a gente desenvolve aqui no laboratório. Então seriam peças de reposição. A ideia é tão inovadora que atraiu a atenção de várias grandes instituições. A Petrobras, por exemplo, investiu cerca de 8 milhões de reais no projeto. A ideia é que ela produza essas peças em alto mar, para não ter que voltar em terra firme para trocá-las. Recursos que chegam para a universidade para melhorar as condições de pesquisa. É claro, a gente desenvolve o conhecimento, a ciência, entrega a tecnologia para as empresas, mas a gente também tem o papel de formar pessoas. Então essas pessoas vão para a sociedade, trabalhar como engenheiros, como pesquisadores, desenvolvedores, empreendedores, nos mais diversos níveis, desde pessoal técnico, pessoal de engenharia, pessoal de mestrado, doutorado. E pós-doutorado é a contribuição, digamos, do projeto para a formação de pessoas para a nossa sociedade brasileira. 50 pesquisadores, entre professores e alunos do curso de engenharia mecânica, trabalham no projeto há 7 anos. O grupo aposta que não só as empresas que trabalham com peças metálicas, mas também a sociedade ganha com a invenção que leva o nome do Triângulo Mineiro e do Brasil para o mundo. Então um projeto desse a gente compra equipamentos que custam um volume de recursos altos, são equipamentos caros, e eles ficam para a universidade, são da universidade, que na última instância são das pessoas, do povo brasileiro. Então a universidade ela ganha porque ela tem esse equipamento aqui, e a gente passa a usar esse equipamento também em aulas, para os alunos poderem usar, e mais uma vez se aperfeiçoarem para a sociedade.